Olá, abelhinhas e zangões! Tudo bom com vocês? O que você acha que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser o dia da nossa plantação de sementinhas pra você que cansou de ir no mercado, comprar aquela salsinha, aí você usa um pouquinho, guarda na geladeira, quando vai usar de novo, tá murcha. Ou a cebolinha tá murcha, ou você quer um manjericão e não tem, ou então só tem aqueles secos de pacotinho, que fala a verdade, não tem o mesmo sabor, né? Então hoje eu vou te mostrar como você plantar sementinhas do que você tem em casa e aquelas de pacotinho também. Vou te mostrar tudo, fica aqui comigo, tem um monte de coisas pra gente fazer juntinhas. E pra você, abelhinhas e zangão, que já tá pensando de repente em sair desse vídeo porque tá vendo muita coisa aqui, calma, é porque eu tenho vários vazinhos, mas você pode aproveitar tudo, você pode aproveitar balde, vazinho, se você pensa que não dá, olha aqui, alecrim, tão sonhado e tão querido alecrim, que isso daqui é o xodó, todo mundo quer ter um pezinho de alecrim. Olha onde eu plantei, numa garrafa, num galão de água, daqui de garrafa pet, ele tá até com um tronquinho já, dá flores, é maravilhoso, eu uso direto. Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica, e você tá no canal Verde Vida. Aqui você vai cuidar do teu bem-estar, da tua saúde, cuidando das tuas plantas. Abelhinha e zangão, vamos começar por essa jardineira de salsinha. Essa salsinha, o Alexandre tava tomando conta, falou, deixa que eu vou cuidar a salsinha, a cebolinha, e olha no que deu, tudo bem. Ela tá sobrevivendo, ela tá bem rustificada. Pra você que não conhece, isso daqui são as florzinhas da salsinha. Essas florzinhas, elas, as sementinhas caem aqui dentro, e se você observar, ó, isso daqui é mudinha, aqui é mato, ó, beleza, isso daqui é matinha, eu vou tirar. Aqui são mudinhas da salsinha que foi caindo aqui das sementes. Ela tá super saudável, você percebe, por aqui, ó, tá vendo o tronquinho dela, ó, ó o caulezinho, como ele tá bem lenhoso, ele tá forte, ela tá meio amarelada, e outra coisa, tá meio ajudiada, né, porque ele meio que abandonou ela, ó como é que tá essa terra. Era pra essa salsinha, tá o dobro, tá bem mais cheia, mais forte, mas por falta de cuidado, e essa terra dura do jeito que tá, ela acabou não se desenvolvendo como deveria. Se você tem algum vazinho assim, o que você precisa fazer, não precisa desplantar tudo, vai cortando as folhinhas amarelas, e vai dando espaço pra folhas novas. Se você quiser tirar as florzinhas, tudo bem, você pode tirar. Agora, eu costumo deixar, porque as próprias sementinhas caem, chamam insetos polinizadores pra outras plantas também, entendeu? Então, eu acabo deixando. Aqui, o que que eu vou fazer? Quando você tiver uma jardineira, um vazinho, que você plantar alguma coisa, e a terra ficar desse jeito, e a terra tiver assim, dura, você precisa afofar essa terra. A terra desse jeito, ela não fica legal, não é bom pra planta, a raiz, ela não consegue absorver os nutrientes, porque tá tudo endurecido. Então, você vai afofar direitinho, ó, essa daqui, depois eu vou afofar ela toda, ó, vou afofando ela, vou adubar, vou colocar humus de minhoca, porque pra todos esses temperinhos, pra hortinha, humus de minhoca é uma das melhores adubações que tem. É simples e é facinho de você fazer. E eu tenho humus de minhoca aqui no quintal, o Alexandre acabou de pegar um monte de humus pra mim, porque aqui a gente tem muita minhoca, então produz bastante humus. Esse vasinho eu vou arrumar ele depois, mas é só pra você ter uma noção de que dá pra você fazer o teu vasinho de salsinha. E outra coisa, depois que você afofar bem, você pode pegar, aqui, ó, vou te mostrar. Você pode pegar semente de salsinha, deixa eu ver onde tá. Pera aí. Não estou sendo patrocinada por marca nenhuma, mas... Cadê? Ó, você pode pegar as sementinhas da salsinha, que vem com... Se você tiver alguma dúvida, aqui atrás vem com todas as informações, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que descomplicar, entendeu? Pra você poder tentar fazer e sentir o prazer que é ter uma salsinha, uma cebolinha em casa. Ai, eu vou te contar uma coisa. Eu fico toda exibida, toda besta, quando eu vou no supermercado e eu passo pela salsinha e não preciso comprar, porque essa eu tenho em casa. Eu passo pela cebolinha, essa eu não preciso comprar, porque eu tenho em casa. O alegrim, o manjericão, o hortelã. Então, aos poucos, você vai tendo coisas que é muito gostoso, é muito gratificante quando você tem na tua casa, que tá ali plantado, com a tua mão, tem a energia da tua casa, é outra vibe, não tem agrotóxico, sabe? É muito gostoso. E se você tem criança em casa, nossa, criança adora, vai lá pegar uma folhinha de manjericão pra gente colocar na comida, é outra coisa. Só quem realmente tem alguma plantinha em casa, tudo bem. Eu acabo comprando outros temperos, eu acabo comprando verduras, legumes, outras coisas que eu não tenho, mas alguma coisa a gente sempre consegue ter. Um alface, uma rúcula, uma batata doce, sempre a gente consegue ter alguma coisa em casa, dentro de apartamento, numa varanda, só precisa ter sol pleno, ou até uma meia sombra, como é o caso do alface. Sabia que o alface, uma meia sombra, ele não pode receber o sol direto? Então, às vezes você mora num apartamento e consegue ter. Aí, o que você faz? Você pega, se você tiver sementinhas e tiver um vasinho assim, você pode jogar as sementinhas afofa bem, coloca um de minhoca e joga as sementinhas aqui no meio dessas que já estão crescidas. Ela tem o ciclo dela, essas daqui, você vai acabar colhendo as mais velhas, sempre você colhe as mais velhas e aí vai dando tempo das mais novinhas crescerem. Essas folhinhas, elas fazem um pouco de sombrinha para não queimar as sementinhas, é muito legal. Então, você faz um pequeno ciclo de agrofloresta, você sabia que a base da agrofloresta é essa? Você faz, você planta temperos, verduras, plantas maiores para fazer sombreamento para as menores, que são de meia sombra, entendeu? E assim vai, você vai trocando o ciclo, você vai mudando o que você está plantando para aproveitar todos os nutrientes do solo e depois é óbvio que você vai fazer aquela adubação no solo. Isso tudo você pode reproduzir na tua casa, sabia? É só você ficar aqui nesse vídeo, deixar teu like, compartilhar, que você não precisa de ter cursos, que fica meses e meses te ensinando coisas que são simples de você fazer, não tem mistério, tem alguns detalhes, alguns segredinhos, mas isso eu te passo aqui. É só você pegar um caderno, uma caneta e vai anotando tudo direitinho, que vale a pena, vale a pena você experimentar. E depois, me marca no Instagram, não esquece, se você já plantou alguma coisa, se você já tem, manda foto lá no Instagram, como é que está, já me mandaram foto de tomatinho cereja, já me mandaram foto de várias coisas pela nossa live. E eu vou deixar um vídeo para você aqui na descrição desse vídeo e no final dele também, um outro vídeo da colheita da moranga, da abóbora moranga. Foi assim, para você ver que é tão, é uma coisa tão simples, como eu moro em casa, eu tenho quintal, mesmo com os cachorros fazendo bagunça, rebirando o quintal, essas coisas, fui fazer abóbora moranga, peguei as sementes, limpei, lavei bem elas e o Alexandre pegou e jogou, ele simplesmente jogou no quintal e não foi plantado, não foi feito covinha, não foi feito nada disso, a gente simplesmente jogou. Abelhinha e zangão, você não acredita. Deu uma infestação de abóbora moranga, foi época de chuva, a gente plantou, a gente colheu mais de 70 abóboras morangas, eu distribuí abóbora aqui para a vizinhança toda, entendeu? Então, quer dizer, dá para você ter abóbora moranga, por exemplo, em casa, se você tem um canteiro compridinho, coloca uma trilissa, dá para você ter uma abóborazinha moranga e outras abóboras também, eu já não digo em vaso, em vaso fica mais difícil mesmo você ter tantas abóboras assim, mas uma ou duas você consegue até mesmo ter em vaso. Então, não perde, no final do vídeo, dá uma olhadinha nesse outro da abóbora para você ver quantas abóboras a gente colheu. Outra coisa que eu vou deixar também para você que gosta de ficar, para você ficar aqui nas sequências. Só fluindo essas plantações, só fluindo a germinação, essa vibe gostosa de você ter temperinhos em casa, eu vou te deixar o vídeo do passo a passo de como eu plantei esse pezinho de alecrim, você vai ver como você pode ter o teu alecrim, tem outro vídeo, dá uma olhada na nossa playlist, tem vídeo de orégano, de manjericão, tem muita coisa gostosa que dá para você ter em casa. A cebolinha aconteceu a mesma coisa, a cebolinha ela tem um segredo, eu vou te ensinar agora, olha, só tem essa coitadinha dessa cebolinha aqui, olha o estado que está essa terra, eu vou afofar isso tudo, vou colocar bastante humus de minhoca e vou estar plantando essa cebolinha porque me fala a verdade, quem nunca foi no mercado comprar salsinha e cebolinha e não pegou a cebolinha e colocou dentro do copinho com água na janela da cozinha, é um clássico, todo mundo faz isso e dá raizinha, está vendo? Tanto a cebolinha como o coentro, eles dão raizinhas e você pode plantar aqui e ela dá, eu não vou plantar aqui porque essa terra, coitada, não tem condição, eu vou afofar bastante. O segredo da cebolinha, essa daqui está fininha, está vendo? O segredo da cebolinha é o quê? Quando ela estiver mais ou menos nessa altura, você vai e corta. Você vai ficar com pena? Beleza, mas você tem que entender que isso vai ajudando a fortalecer a cebolinha. Então, também tem vídeo lá na nossa playlist de cebolinha passo a passo, tá? Aí você corta e você, essa partezinha daqui você pode usar normalmente na comida, só que ela vai engrossando, ela vai ficando mais, mais bonita, mais forte e essa parte daqui, você pode tirar porque ela já está caindo mesmo. Essa daqui também eu vou fazer depois junto com a salsinha porque eu tenho tanta coisa para te mostrar que se eu for fazer o passo a passo de tudo, essa daqui, a cebolinha, eu já tenho vídeo, o orégano tem vídeo, dá uma olhadinha, eu vou tentar deixar o máximo que eu puder na descrição desse vídeo para você não perder. aí sabe o que você faz? Faz um Verde Vida Flix, vai dando uma olhada nos vídeos de plantação, de sementinha, do que te interessa, né? Às vezes você não se interessa por salsinha, mas se interessa por cebolinha, por orégano, o orégano fresco é uma delícia, é maravilhoso. Agora, eu quero te mostrar isso daqui, você sabe o que é isso? São sementes do melão, aquele melão amarelo que eu adoro e eu já colhi aqui dois melões amarelos que eu plantei só para ver se dava certo e deu. Então, aqui eu comi o melão, deixei secar, a semente está sequinha, está secou no sol, uma bandejinha desse aqui, até vasinho de bonsai, está vendo? Porque ele precisava ser largo e ser baixinho, tá bom? Coloquei o TNT e coloquei essa, o substrato com areia e com humus, tá bom? aqui está tudo misturadinho e o que você vai fazer? Você vai fazer com o dedo, ó, você dá uma separadinha assim, ó, vai fazendo assim e aí você vai simplesmente colocando a sementinha. Não tem o jeito certo de você colocar a sementinha, você pode simplesmente pousar assim, ó, eu vou colocar umas e vou te mostrar aí, ó, você coloca deitadinha a semente, não afunda, não enterra, porque senão aí realmente a semente ela é um bebezinho, ela vai ter dificuldade de nascer as raízes. Então, você colocando assim, de ladinho, deitadinha, você vai facilitar da raiz sair. Agora você vai pegar um pouquinho dessa terra e pode dar uma salpicada assim, tá vendo? Você pode pegar um pouquinho de humus e só polvilhar por cima ou até a própria mistura que você fez de humus com substrato, dá uma polvilhadinha bem de leve até você ver que, ó, tampou as sementinhas. É necessário tampar as sementes do melão, são sementes grandes, né? agora você vai borrifar a água, mas, ó, presta atenção, tem que ser borrifado mesmo, porque se você jogar aqui a água com o regador, você vai matar as sementes todas afogadas, entendeu? E outra, conforme você joga água, a semente vai afundar e aí ela vai ter dificuldade de nascer e a semente vai acabar morrendo, não vai germinar. Faz isso, identifica, você pode colocar a identificação, você pode usar essas plaquinhas de identificação e colocar aqui que nem eu vou colocar, ou você pode escrever direto no vaso, num palito de sorvete, seja o que for, ó, vou escrever aqui, melão, hoje é dia 27 de janeiro de 2023, pronto. Aí eu coloco aqui do ladinho, ó, e a gente vai ver conforme ela vai germinando. Agora, só, outra coisa, um detalhe importantíssimo, como está muito calor, está muito abafado, não é necessário você tampar pra fazer uma estufinha nas sementes, tá bom? Não precisa, isso a gente faz mais quando é inverno, quando tá frio, quando o tempo tá chuvoso, aí a gente usa porque senão as sementes demoram demais pra germinar sem o calor, né, e ela pode acabar apodrecendo e você não vai ter sua semente. Mas como agora tá calor, você não precisa fazer isso, é só você deixar num lugar com bastante claridade, como tá aqui assim, e não pode pegar sol. Beleza, agora eu vou plantar aqui uma coisa que eu amo de paixão, quem conhece, quem conhece, alho poró, aqui em casa todo mundo gosta de alho poró, você já fez sanduíche com alho poró? Pega assim um pãozinho de forma com queijo, pica bastante alho poró as rodelinhas e coloca na frigideira, fica uma delícia, muito, muito saboroso e ó, se você pegar o alho poró a gente sempre corta aquele, o caulezinho dele que vem, né, você vai cortando ele todo, mas essa pontinha a gente sempre tira e deixa, essa pontinha você coloca na água, numa rapinha de água bem fininha e deixa lá na fatídica janela da cozinha onde a gente coloca as coisas, você, conta pra mim nos comentários, você também coloca na janela da tua cozinha? Porque a janela da minha cozinha tá cheia, tem até casca de ovo, eu tenho vários potinhos, lá no Instagram eu vou mostrar, vou tirar uma foto da janela da minha cozinha, e aqui ó, deu tudo, raizinha, tá vendo? E essas raízes eu vou plantar aqui direto, esse vazinho é o suficiente, o alho poró, ele não cresce moito, ele não cresce pros lados, então basta um vazinho estreito, porém ele precisa ser fundo, por quê? Ela não vai crescer pra baixo, ela vai crescer pra cima, porém ele precisa ser um pouco alto pra poder sustentar se não acaba caindo. Outra coisa, esse vaso já está com drenagem de argila expandida, com TNT, e aqui tem a mistura substrato, humo de minhoca e areia de construção. Agora, eu vou fazer aqui uma covinha e vou plantar, vou mostrar aqui porque aqui vai ser difícil de mostrar, eu vou plantar mais ou menos até aqui, assim ó, tá vendo? Até aqui mais ou menos você tem que deixar, tá? Então vamos lá, vou plantar esse virado pra cá, que assim ele fica caidinho pra cá e esse outro viradinho pra cá e agora eu vou completar, agora eu vou completar com mais um de minhoca. Essas plantas, esses temperos, eles adoram, não esquece que você tem que firmar, tá bom? É tempero, é planta normal como as plantas ornamentais que a gente cuida, tá bom? Ó, você firma bem e o alho poró também gosta de sol, você pode deixar, não precisa ficar naquele sol torrando, mas ele pode pegar algumas horas de sol que ele vai gostar muito, pronto, também molha, esse daqui você pode molhar com regador, eu vou molhar com burrifador aqui, tá mais fácil aqui pra mim, você molha bem outra coisa, pronto, beleza, está aqui plantado o nosso alho poró, você pode até cortar essas pontinhas que estão assim, ó, se a tua tiver também, normalmente fica essas pontinhas secas quando a gente deixa na janela pra enraizar. E aqui tá o nosso alho poró, agora vamos partir para, dá aqui esse manjericão pra mim, por favor, os dois. Eu quero que você veja o estado desse manjericão que o amor da minha vida resolveu cuidar. Você percebe pelo tamanho dos galhos que ele era um manjericão grande e cheio, tá super cheiroso aqui, me conta aqui nos comentários, já aconteceu isso com você? Você compra um manjericão lindo, maravilhoso, cheio e acaba ficando assim, seco, porque isso é normal de acontecer. Então, o que você vai fazer? Primeiramente, continua molhando. Outra coisa importantíssima que eu ia te falar, todos esses temperinhos, as verduras, os legumes, você precisa molhar todos os dias, principalmente agora no verão, a não ser óbvio que choveu e tá num lugar aberto, que vai tomar chuva que nem meu alecrim, ele que fica aqui fora. Então, se chover, ele vai receber chuva, tudo isso, aí eu não preciso regar. Mas, essas plantas não são como as suculentas, hein? Não vai achar que é que nem as suculentas, que você tem que esperar vários dias pra regar, tem que esperar secar, não faça isso porque você perde a sua planta. Agora, vamos lá. Isso daqui tudo, ó, tá vendo essas pequenininhas aqui embaixo? Não são mato, tá? Elas são mudinhas de manjericão porque, olha aqui, ele deu flores e essas flores secaram, deram sementinhas que caíram aqui no próprio vasinho e foi nascendo. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse galho, ó, porque eu já vi que esse galho, ele não vai dar mais nada. Esse galho, ele tá bem seco, ó, passa duro até pra cortar, mas eu quero cortar ele, tirar ele daqui pra ele não atrapalhar mais a planta. Pronto. Ó, beleza. Tirei. Esse daqui também não tá prestando mais, já tá seco, entendeu? Aí a gente tem que fazer essa poda de limpeza com cuidado, ó, aqui eu tenho um galinho que vê bem, ele tá brotando, então eu vou deixar. Esse daqui, esse daqui tá complicada a situação, porque você tá vendo? Ele tá todo seco, mas aqui em cima ele ainda tá dando novas brotações. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas ponteiras pra dar mais força pra ele, porque essas ponteiras são restinhos de flores. Foi a, o, o pendão floral dele nasceu daqui, ó. Eu vou tirar aqui e, deixa eu ver, essa daqui também. Tá vendo? Tem que fazer uma poda de limpeza pra ver se ele fortifica, pra ver se ele fica melhor. Aqui eu vou colocar também um pouco de humus de minhoca e vou esperar pra ver a situação que vai ficar, porque tá cheio de folhinhas novas, ó. tá cheio de brotinhos, de mudinhas menores. Então, o manjericão é outra planta que precisa de meia sombra, precisa de algumas horas de sol, mas não pode o sol bater direto nele, porque ele é sensível, ele queima todo e água, precisa de água. Se tiver muito calor, você pode até vir e dar uma borrifada de água nele. Outra planta maravilhosa que tá nesse estado daqui, hortelã. Isso daqui era uma moita cheia de hortelã. O vaso tava cheio de hortelã e infelizmente ficou assim. O hortelã, ele tem uma coisa muito interessante. Quando você tiver o hortelã num vaso, numa hortinha, numa jardineira, você tem que ter só ele, porque o hortelã, ele cresce e ele vai invadindo, a raiz dele vai invadindo toda a terra por baixo e você vai acabar perdendo as outras plantas. Ele vai acabar sufocando as raízes das outras plantas e vai acabar morrendo. Porque o hortelã, ele é assim, ele é pra você ter sozinho num vaso. Não dá pra você, a não ser que você coloque, por exemplo, no chão, no quintal, num canteiro, porque aí as raízes têm espaço pra ir embora. Tá bom? Aqui o que que eu vou fazer? Também vou mexer bem esse substrato. Esse daqui já tá, o substrato tá ótimo, tá cheio de humus, mas o que que eu vou fazer aqui? O hortelã, ele solta raízes pelo caulezinho, ó. Então, ó, vou tirar essas folhas secas. Esse daqui, por exemplo, eu vou encostar ele assim, ó, eu vou encostar ele assim, vou colocar terra por cima pra ver se, ó, vou colocar aqui terra por cima pra ver se ele dá uma enraizada e ele fica mais firme, tá vendo? E esse outro daqui eu vou deixar crescer. É assim que a gente faz. Não dá pra usar agora, já não, você não pode pegar a folha de uma planta que tá assim pequenininha, que tá se recuperando pra usar, mas você sabe que ela vai ficar boa, você vai cuidar, você vai dar amor, carinho, atenção, e ela vai crescer e você vai conseguir utilizar elas novamente. Essa daqui é uma planta que eu não sei se você conhece, tem outras pessoas que viram no vídeo, perguntaram qual era, a gente chama de quentro bravo, na verdade é uma planta muito conhecida do Alexandre e a mãe dele usava na infância dele pra temperar peixe, essas coisas, e ele tava há 15 anos procurando atrás dessa planta e achou uma mudinha. Ele realmente, ele levou anos pra achar, foi muito difícil, ele lembrar do nome e também foi difícil achar a planta mesmo, tá vendo? Ela vai ficando assim e vai criando tosseirinhas. O sabor é espetacular, não tem nada a ver com o quentro normal, esse quentro que a gente compra é no cheiro verde, tá? Mas ele é espetacular, você pode colocar em sopa, em peixe, em molho, é muito gostoso, dá uma refrescância assim, sabe? É maravilhoso. Essa daqui também é só deixar crescer e nascer, ela vai dando mudinhas aqui pelas laterais, tá bom? Essa daqui eu vou deixar assim. Agora uma surpresa pra você, pega ali pra mim. Isso aqui você não vai acreditar, tá meio caidinho assim porque tá abafado e não está plantado, mas olha aqui, olha o que aconteceu com o abacate que eu comi. Olha que legal, peguei a sementinha, tirei a semente do abacate, assim que nem essa, coloquei aqui no potinho de sorvete com água, porque eu já te falei, né, que eu tenho aquele problema sério, eu não consigo pegar, eu não consigo chupar uma tangerina que eu não separe a semente. O Alexandre já sabe disso, a minha mãe já sabe disso, já todo mundo que me conhece já sabe que eu sou conhecida. Pelo menos eu tento germinar. Eu sei, é mais fácil pros ansiosos, é mais fácil você comprar uma mudinha, por exemplo, de tangerina, de laranja ou de abacate, já assim, é mais fácil você comprar ela enxertada, porque ela já tá no ponto de dar o fruto, entendeu? Você não vai esperar tanto tempo, mas você não vai curtir pegar a fruta, tirar a semente e fazer todo esse processo, ver ela crescer, colocar no vaso que você quer, no lugar que você quer e ela dar fruto, é outra vibe maravilhosa. Faz dois dias a gente acabou de colher mamão e eu vou te falar, não tem mamão igual o do meu quintal. E com certeza não vai ter também frutinha, alface, temperinho, não vai ter igual da tua casa, você percebe que o sabor é diferente, você percebe, é maravilhoso. Olha aqui esse abacate, como que ele enraizou, olha quantos galhinhos ele deu. Ó, isso daqui tá fabuloso. E você vai plantar junto comigo, por quê? Ele não pode, presta bem atenção, às vezes as pessoas acham que é chato, né? É trabalhoso, é chato, você pega a sementinha e você coloca num vasinho menor ou coloca num lugar onde vai ficar bem baixinho, porque não pode, o segredo da semente é o quê? Você não pode ter muito substrato pra colocar umas sementinhas só pra elas germinarem, porque aquele substrato ele vai ficar, quando você regar, ele vai ficar todo úmido. Eu sou contra, por experiência própria, aquele substrato úmido vai acabar apodrecendo ou mofando a tua semente. Você entendeu? Então, quanto menos terra, pensa comigo, a semente ela não tem raiz, então ela não precisa de tanto substrato, ela precisa de uma quantidade o suficiente de um substrato bem cheio de nutrição pra despertar essa semente e ela poder começar a soltar as raízes. Quando começar a aparecer as primeiras folhinhas, aí você vai trocar por um vaso maior, entendeu? Tipo um vasinho tamanho 6, que é aqueles das suculentas que a gente compra no mercado, aí você vai trocar de vasinho, aí você vai trocando ela por um outro maiorzinho, tipo um vasinho de violeta. Tem que passar por esse processo. Isso é que é o gostoso, entendeu? Não é pra você plantar e já ter depois de um mês, dois meses, você já tá ali com aquela árvorezinha cheia de fruto. Não, é pra você curtir pegar a fruta, comer, tirar a semente, plantar e ver ela germinando e ter o cuidado. Isso vai estreitar os teus laços com essas plantas, com a tua alimentação, porque a nossa alimentação ela é toda viva, ela troca a energia, toda ela tem a... Eu não tô falando de papo, de coisas astrais, nada disso, isso daqui é ciência pura. A planta, ela tem a energia, os nutrientes dela e a gente vai trocar isso, entendeu? Então, ó, fica a dica, planta direitinho com a semente, cultiva, coloca pra enraizar, tem paciência, que você vai ver que vai fazer toda a diferença e vai até mudar a tua mentalidade, vai mudar a tua rotina, porque você vai querer ver a tua plantinha toda hora. Agora, mesmo esse abacate estando desse tamanho, eu vou plantar ele num vazinho e depois que ele tiver maiorzinho, eu vou plantar ele num vaso maior ainda. Vou plantar o abacate nesse vaso, só que você sabe que o abacate é uma árvore grande, então, depois que ele tiver maior, eu vou tirar daqui e passar pra um outro vaso que eu tenho, maior ainda, porque eu não quero plantar no chão. E sabe por quê, né? Não quero plantar no chão direto por causa dos meus abençoados cachorrinhos. Ó, vou tá cobrindo, só não vou cobrir as plantinhas, tá vendo que as mudinhas, os galhinhos estão aqui. Ó, cobrir só a parte da semente, tá bom? Com as raízes, firma, porque ela precisa se sentir segura. Agora, eu vou molhar bem e outra coisa, o abacate. Como esse abacate tá novinho, eu vou deixar ele tomando sol, recebendo só o solzinho da manhã ou do final da tarde. Mas o abacate é uma planta que gosta de sol pleno, então aos poucos, conforme ele for crescendo, eu vou passando ele pra um lugar que eu tenho aqui, que é sol a tarde inteira, pra ele poder ir se fortalecendo. Outra coisa importante, não pensa que não tem camada de drenagem, tá? Até aqui, mais ou menos, tá de camada de drenagem, o tecido do TNT e aí, o substrato com humus de minhoca e também com areia. Agora, eu tenho tanta coisa pra mostrar pra vocês, tem outras sementes aqui, tem semente de alface, tem semente de pimenta, o Alexandre é louco por pimenta, aqui tem semente de pimenta malagueta dentro do dedo de moça, biquinho, tem tudo quanto é tipo de pimenta. Se você quiser que eu faça mais vídeos plantando essas sementinhas de pimenta, malagueta, dedo de moça, biquinho, alface, leguminosos, batata doce, você deixa nos comentários porque eu vou estar fazendo essa plantação e vai ser com muito gosto que eu vou estar gravando esse vídeo pra você ir lá e ver o que você tá precisando, o que você tá querendo e pra você que gostou desse assunto, que gosta de hortinha, que tá com vontade de fazer isso na sua casa, no seu apartamento, vou já pedir pro Alexandre colocar uma playlist no nosso canal com todos esses vídeos e aí fica mais fácil de você achar. E eu vou fazer muito mais vídeos porque a gente tá querendo aqui aumentar a nossa horta, aumentar a nossa plantação e eu vou fazendo os vídeos e mostrando pra vocês. Não esquece que se você gostou desse vídeo de hoje e quer outros vídeos de hortinha, de sementes assim, eu tô na vibe da polinização, da plantação das sementes, de frutíferas, deixa aqui nos comentários, não esquece pra eu poder saber o que você tá querendo e se você tá gostando. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.